Aí é sacanagem, né? Esse Aguiar é sem graça. Esse Aguiar, você não vai fazer isso comigo agora, ao vivo, neste Sabadão do Geraldão, na Record, né, Aguiar? Boa tarde. Ô, Geraldo. Hã? Não tava combinado você me chamar agora, né, Geraldo? Olha, tu não aprendeu lá em Minas... Eu comecei a comer. Tu não aprendeu lá em Minas que comer com a boca cheia, ainda mais no ar. Nós estamos ao vivo, Aguiar. Olha aqui, olha que marido, cara, rapaz. Olha, olha o tamanho do... Mas não era pra chamar agora, né? Olha, quase que eu derrubei... Tá bom, tá bom. Enrola, tá bom. Quase que eu derrubei aqui o brigadeiro, Geraldo. Não, isso é isso. Isso é de plástico. Isso é fake news. Só que não, esse daqui... Esse brigadeiro aqui não pode cair, porque senão vai sujar. Esse brigadeiro aqui é de pano. Eu vou mostrar o verdadeiro já, já. Que não é muito menor do que esse que eu mostrei, não, viu? Agora, olha essa mesa. Olha que mesa maravilhosa, Geraldo. Olha o hambúrguer. É que você pegou meio de surpresa. Hum! Eu ainda tô mastigando aqui. E o duque é... Agora sim, agora eu consigo falar. Olha, um choppinho. Ô, louco meu, brinco. Você sabe como é que é o nome disso aqui, Geraldo? Ó, torresmo de rolo. Isso é tolo. De rolo, viu, Geraldo? Isso é uma... Isso aí lá em Ibirá, o meu amigo Luciano. É. Ele faz isso aí, a gente faz no sítio. Isso é uma delícia, rapaz do céu. Com uma gelaca eu não tomo cerveja, só tomo vinho, né? Vocês sabem de... Olha isso aí, a Guiara. A Guiara é pra trabalhar, não é pra comer. Não vai engasgar ao vivo. Mas tá bom. Tá bom. Eu tava falando com o pessoal aqui, olha a Elayne, o Baca. A Elayne é a promotora do evento dessa feira aqui na Zona Sul de São Paulo, na Vila Mariana. Eu tava falando pra ela aqui, se eu não tivesse de dieta, é que eu tô de dieta, viu, Geraldo? Meu nutricionista me proibiu comer muita coisa. Ainda sou obrigado por isso. Só pode comer nos dias de sábado e domingo e nos dias que tá em feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Ui! Olha o tamanho desse sanduíche. Esse é a Guiara, um cachaceiro, rapaz. Eu tava falando com a Elayne aqui, que eu não vou comer tudo, não. Eu vou começar aqui e vou terminar lá no final dessa mesa. Vou pedir o Adil pra mostrar pra gente. Olha esse sanduíche. Olha esse tempurato, temaki. Olha o tamanho desse pastel, Geraldo. Olha o tamanho, o pastel comum e o pastel grandão. A pergunta que eu faço é que... Eu me escondi atrás do pastel ali e você me chamou. Olha bem. Será que alguém come isso? É impossível que tenha um estômago que aguente isso. Tem doce, tá? Ah. Não, o doce é pequenininho. Tem doce também. Tem doce também. Olha a coxinha. Pequenininho não. Olha o tamanho desse brigadeiro aqui de 3,5 kg, Geraldo. Tá com o dedão, tá com o dedão, tá com o dedão. É parede daquele brigadeiro que eu mostrei no início. Tá com o dedão, Guiara. Tá com o dedão no brigadeiro. Não, se eu botar o dedão... Se eu botar... Deixa eu ver aqui se não tem ninguém. Acho que não tem ninguém que vai me botar o dedão, não, né? A fira tá cheia, Geraldo. Se eu botar o dedão aqui, alguém vai brigar comigo. Ninguém tá vendo. Mas a vontade é grande, viu? Olha o tamanho desse milkshake. É um dois milkshake, não é milkshake, não. E esse daqui é um cinco milkshake. Vamos botar nome nos negócios aqui, viu, Geraldo? Olha esse tamanho de bomba. Essa bomba aqui tem quase um metro, gente. Isso é uma bomba, isso é uma dinamite. Olha o tamanho dessa bomba aqui. Olha, Guiara. Olha esse bra... Oi? Olha, Guiara. Tenha modos de falar. Isso é jeito de falar. O Guiara tá tão gordo que ele tá até curvado. Vocês percebem que ele tá meio curvo, assim, ó. De tanto que ele tá comendo, ele tá meio curvado, assim. Que feira é essa, Guiara? Conta. Essa é uma feira de comidas gigantes na Vila Mariana, na Zona Sul. Elayne tá aqui com a gente, que é a promotora do evento. Você decidiu reunir o pessoal. Com toda certeza. Pós-pandemia, o que a gente quer fazer? Reunir a galera. Nada melhor do que compartilhar comidas gigantes. O bom disso tudo aqui, ela falou que em compartilhamento, é que você compra, por exemplo, esse pastel. Deixa eu mostrar o pastel aqui, olha. Esse pastel aqui, você pode escolher até cinco recheios, Geraldo, pra colocar aqui dentro esse pastel. Essa coxinha que o Adil vai mostrar pra gente aqui, essa aqui tem cinco quilos. Essa outra aqui tem vinte quilos. Aí, se quiser comprar, meu amigo Baca tá aqui, é só por encomenda aquela coxinha de vinte quilos. A de vinte quilos é por encomenda. A pessoa encomenda hoje pra amanhã, que a gente ainda tá no festival, né? Aí que a pessoa tem que tá com verme, né? A gente faz amanhã, deixa prontinho. Pera aí, Baca, pera aí que o Geraldo tá me falando um negócio. Você vai encomendar quantas pra nós, Geraldo? Esse Aguiar, eu vou dizer pra você, é um jabá. Isso é jabá televisivo. Ele tá fazendo tudo isso pra conseguir ir com o cara, pra levar essa coxinha embora. Ô, Aguiar, pede pra dona do evento deixar o setac... Eu quero que você taca o dedão no brigadeirão. Obrigado, viu, Baca. O Geraldo tá me cobrando aqui, ele quer que eu meta o dedo no brigadeiro. Será que eu vou poder? Ah, eu acho que se o Geraldo tá pedindo, você pode, Aguiar. Vai, Aguiar, não pede essa oportunidade. Já vamos... Vai! Vai, Aguiar! Mas depois você vai ter que comer, né? Porque desperdício de comida tem que ser zero. Ele come. O pior de tudo é isso, que ela tá falando que eu vou ter que comer. Você come, você aguenta. Você aguenta. Vai. Vem cá, minha amiga. Vai. Vem cá que você vai compartilhar comigo. Não, não é só eu. Vamos pro lado de lá. Que delícia, tacar o dedo no... Oi, vai, vai. Gente, essa menina... Cadê a menina dona do brigadeiro? Ela vai me matar, ela vai cortar meu pescoço, gente. Vai nada. Eu pago o brigadeiro, você traz a turma aqui do estúdio e come. Olha só o zoiudo aqui, ó, tudo. E esse micro shake, pode também? Mas não! Ah! Aqui, ó. Pediu o dedão no micro shake. É, fazer o que, né? É tentador. É uma coisa tentadora, né? Já imaginou isso daí com conhaque? Que delícia. Ai, Geraldo, com conhaque, Geraldo. Então vamos lá, Geraldo. Eu vou fazer esse sacrifício que você me pediu. Dedão no brigadeiro. Meu pai do céu. Vai! Ah, olha aqui. Vamos nós dois. Vamos nós dois, Alain. Ai, que del... Ai, que delícia. Ô, louco, meu. Brincadeiro. Ai, que delícia isso. Isso! E fala pra ela quanto que é. Olha que falta de educação. Trouxeram uma colher e um garfo pra mim aqui pra poder meter o garfo aqui. Eu meti o dedão, Geraldo. Ô, Aguiar, traz agora o brigadeiro aqui. Não dá pra falar. Ô, Guiar, fala que eu compro. Eu compro o brigadeiro aqui pro pessoal do estúdio. Olha aqui os remelentos, tudo. Vocês querem o brigadeiro? Olha o auditório. Vocês querem o brigadeiro? Quem é o apresentador mais querido da Record? Puxa sacanada.